Fala pessoal, tudo bem com vocês? Deu São Paulo no majestoso 3x1, o Tricolor vence, dá uma resposta depois da eliminação na Libertadores, o Corinthians erra muito, olha, tecnicamente foi muito abaixo, mas claro, com dois jogadores a menos, ficou muito mais difícil, o Zubeldia demora pra mexer, que é uma barbaridade, e a arbitragem também foi horrorosa, isso é o resumo, e tem muita coisa pra gente destrinchar nesse jogo de vitória Tricolor, derrota Corintiana. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, e vamos junto, o Corinthians podia ter empatado, cresceu no jogo, entrou coronado, mesmo na diversidade, cara, e é isso, o Corinthians às vezes tem dificuldade e tal, poderia ter reagido, o Zubeldia tava panguando lá, não mexeu no time, São Paulo tava recuado, aí vem o segundo expulso, aí cara, assim, naquele momento, as coisas elas ficam muito, mas muito mais difíceis de você conseguir alguma coisa, é óbvio, ali não tem muito mais o que se possa fazer. Vira um jogo do tipo assim, cara, vamos tentar pro Corinthians, né, se segurar do jeito que pode, e pro São Paulo, ali era o momento de espetar, ali era o momento de espetar. O Zubeldia pouco faz, pouco faz pra tentar alguma coisa, mas aí tem o Gordor Boleda, e aí tem o 2x0. Bom, aí dá uma tranquilidade maior pro São Paulo, e aí 2x0, com 2x0, fica praticamente impossível do Corinthians reagir, mas o Corinthians consegue, porque aí o Ramon vai colocando, né, Carrilho, vai colocando, vai colocando... Só que aí tem o grande erro do Ramon, na minha opinião, quando ele tira o Rodrigo Garro pra colocar o Memphis. Eu entendo a entrada do Memphis, no final, ela se verificou inútil, mas eu, olhando de fora, eu também ia pedir pelo Memphis. Se o Memphis não entra, a gente já tá fazendo uma gritaria aqui, gigantesca, como é que não põe o Memphis nesse jogo? Pô, pelo amor de Deus, o cara custa tanto, não sei o quê. Então, ele tinha que ter botado o Memphis, ele ia botar o Memphis em algum momento. Mas aí teria que sacrificar, ou o Romero, ou o Yuri Alberto. Eu teria tirado o Romero. Por mais... ali você não tem muito o que fazer. Você escolhe, você tá com 2x0, não tira o garro, cara, não tira o garro. Você já tem o coronado, eu sei, a ideia dele foi isso. Você já tinha um meia, então você deixa outro. Você já perdeu um zagueiro, você já perdeu um lateral, você já abriu mão de tudo. O teu jogo ali tá meio no oba-oba, não tem muito o que fazer em termos táticos. Mas não tira o garro. O garro é o cara que tem intensidade, o cara marca também, ele arma o jogo. E outra, ele tirou o garro com 20 minutos, muito cedo, pra você abrir mão de um jogador como o Rodrigo Garro. E o Memphis entrou, pra piorar, completamente fora de esquadro. Porque o Memphis, ele tava entrando em jogos resolvidos. E claro que ele tá fora de ritmo ainda, ele tá fazendo uma pré-temporada, ele não jogava 70 dias, ele tá se adaptando. Mas ele tava entrando em jogos em casa, com jogos resolvidos. E assim, ele foi se soltando. Tecnicamente, dá pra ver que ele sobra. Mas o jogo tava num ritmo, numa intensidade, num contexto que só o prejudicou. Tava 2x0, ou acho que tava 1 ainda, tava 1x0. Um jogador a menos. Aí, vem a expulsão, vem o 2x0. Cara, ficou muito mais difícil. Porque aí o Memphis pegava na bola, 2 ou 3 pra tirar a bola dele. E ele não tava conseguindo. Começou a errar passe. Começou a entregar a bola pro adversário. Tinha arrancadas que ele não conseguia ter velocidade. Então assim, ele tava num ritmo muito abaixo do que o jogo pedia. E aí, é claro, né? Eu entendo você tentar o Memphis. Mas aí você tira o Rodrigo Garro, que é um cara que tava ocupando o setor ali com muito mais dinamismo. E você, sei lá, não coloca outros jogadores no campo que poderiam dar uma resposta melhor. De novo aqui, eu duvido que se ele não colocasse o Memphis, a gente não estaria aqui berrando. A gente estaria berrando. Pô, como é que não bota o Memphis? Mas o fato é que, na prática, não rolou. Não rolou. Ainda mais na vaga do Rodrigo Garro. E aí, o São Paulo, que poderia ter feito muito mais, muito mais do que fez pelo seu treinador, pelos jogadores que estavam em campo, vai chegar o terceiro gol lá. Só na última bola. Porque o Corinthians ainda desconta numa bola... Bom, o Memphis ainda tem uma cobrança de falta que passa perto. Depois tem uma cobrança de falta do Coronado, que explode na barreira. Na sequência, o Yuri Alberto faz o gol. E vejam só, o Corinthians tava mal das pernas, mas ainda conseguiu diminuir, porque o time foi dedicado, o time foi guerreiro. O time ainda faz 2x1. E, cara, buscou um empate ali. O Romero ainda tem um chute que vai nas mãos do Rafael. Poderia ter empatado o jogo? Poderia. Porque os espaços se abriram, o São Paulo não aproveitou contra-ataques. Teve uma bola do Caleri ainda no primeiro tempo, que ele, no finalzinho ali, quando já tava um jogador a mais, que ele não aproveita. Tem uma bola do Rato. Cara, o Rato foi muito mal. Ele chega na frente do Hugo e ele chuta pra fora. Então, o São Paulo teve chances também pra ampliar o marcador, mas foi muito pouco incisivo pra ampliar esse marcador, com a vantagem numérica que tinha. E aí, o terceiro gol, como eu disse, vai sair só lá no final. Agora, tem dois lances, especialmente dois lances, que o torcedor tá reclamando. Tem um que é do Caleri no próprio André Ramalho, do Caleri no próprio André Ramalho, que eu não vejo como lance pra expulsão. Ele deixa o braço, realmente. Ontem, o Monsalvi, do Grêmio, foi expulso num lance similar no jogo contra o Botafogo. E eu, aqui, condenei. Eu não posso ser incoerente aqui. Porque, cara, você deixar o braço numa disputa é uma coisa. Você dar o gatilho e jogar o cotovelo é outra. Você jogar o braço, propositadamente, com a mão fechada no rosto do adversário é outra. O lance do Caleri, eu acho que foi um lance mais forte e tal, mas pra mim é um lance pra amarelo, não é um lance pra vermelho. Na minha opinião, como o lance do Monsalvi no jogo anterior, no jogo do sábado. Agora, tem um lance do Alain Franco no Yuri Alberto, que aí sim, aí sim, eu acho que cabia pelo menos uma revisão. Porque esse lance é o de jogar o braço pra trás no rosto. E aí é um lance mais forte, o Yuri Alberto cai no gramado. O André também é um lance com o Caleri, né? Mas foi um lance muito mais feio. Esse eu concordo. Esse eu concordo. O do Caleri, não. O resumo de tudo é que a arbitragem foi ruim. O cara foi permissivo em vários lances, inverteu critérios. Assim, terrível. Muito menor do que o tamanho do jogo. As expulsões foram corretas. E o Corinthians errou muito, individualmente falando, com esses dois caras que foram expulsos e também com muitos erros de passe e também na troca do seu treinador, tirando o Rodrigo Garro e colocando o Memphis. As expulsões, o coronado, preste atenção no que eu vou falar. Anote aí, Ramon Dias. Papel e caneta na mão, meu filho. Tá? Meu filho não, né? É senhor. Papel e caneta na mão. Tá? O coronado não pode ser reserva do Breno Bidon. O coronado não pode ser reserva do Breno Bidon. O coronado não pode ser reserva do Breno Bidon. Tá ouvindo? Se o Carridio ainda não tem condição de jogar 90 minutos, eu até aceito que você coloque o Charles. Mas o Carridio é mais jogador que o Charles. Agora, no caso do Breno Bidon, não exige. O que falta é coragem. O que falta é ousadia. O que falta, meu irmão, é chegar e bancar uma situação que você tem medo. Porque o Ramon, ele é retranqueiro. Porque é o seguinte, qual é a justificativa do Breno Bidon ser titular hoje no Corinthians? Ah, porque o coronado não marca. Quem falou? O coronado, nos últimos jogos, atuando no Losango, ajudou pra caramba na marcação. E eu não vejo o Breno Bidon ajudar na marcação. Ajudar não, né? Ajudar ele ajuda. Mas ele não tem característica de marcador. Ele não consegue marcar. É um jogador extremamente frágil no sentido de marcação. Então, não faz sentido nenhum, tá? Não faz sentido nenhum, nenhum, o seu Breno Bidon ser titular no Corinthians. Ser titular no Corinthians, né? O coronado tem que ser o titular hoje do time. Nem que tiver que mudar o esquema. E eu não mudaria o esquema. Eu continuaria no 4-4-2 Losango. É claro que em alguns jogos, dependendo da forma que o adversário está jogando, durante a partida, você está vendo que os encaixes de marcação não estão legais. Você faz uma variação ali, entendeu? Como hoje, deveria ter o Corinthians ter mudado. Na metade do primeiro tempo já, para o esquema 4-2-3-1. Igualava o esquema com o São Paulo, cada um ia bater no seu marcador, né? Pau a pau cada um ali, vamos para o jogo. Agora, com o Breno Bidon em campo, não dá. E o Romero também, né? Que é o goleador maravilhoso, o maior de todos. O Romero, ele se empolga, velho. Ele se empolga. Não dá para o Romero ser titular todo o jogo. Entendeu? O Romero, a gente tem que ter limites com o Romero, tá? O Romero errou hoje, hein? Reparem bem aí que o Romero foi também responsável pela derrota do Corinthians. Só que também, muitas vezes, muitas vezes, ele é responsável pelas vitórias do Corinthians. Então, a gente, né? Acaba deixando um pouco quieto a situação do Romero. Agora, o... Agora, abraço a todo, estou indo para o hospital. O que aconteceu, Siqueira? Hein? Agora, vamos lá. E perdeu dois gols feitos o João Souza, tá? Fagner fora de forma, o pior que foi hoje. O pessoal vai falando do Memphis. Vamos lá. Vou falar do Memphis Depay, tá? Vou falar do Memphis Depay para vocês. Não sei o que vocês querem. Que eu fale de Memphis Depay, Memphis Depay. O Ramon Dias, para mim, errou em quase tudo hoje, num sentido de alteração. Com a saída do Fagner, eu colocaria, eu voltaria para o segundo tempo, com o Mateuzinho na lateral direita, tá? Simples. E tiraria o... E tiraria o Romero, tá? Deixaria o Iroberto. E tiraria o bidon e colocaria o coronado. Era essa a alteração que eu faria. E o Carrillo no lugar do Charles, beleza. Também faria. Aí você ficaria com a linha de quatro sua completa. José Martínez, Carrillo, Garro, Coronado. E você poderia jogar, né? Com... Você poderia jogar com o Coronado e Garro e o Iroberto ali na frente, né? Os dois vindo de trás. Beleza? Aqui, ó. Os dois vindo de trás. E o Carrillo e o José Martínez, tá? Pronto. Eu faria dessa forma. Olha só o que eu tô falando, hein? O Ramon... Eu tô falando que o juiz interferiu, mas o Ramon Dias, pra mim, tá? Pra mim... Muita gente pode discordar disso. Errou feio nas substituições. Não tem que colocar Félix Torres no jogo. É loucura isso? Você tá perdendo o jogo, você põe Félix Torres? Não. Põe o Mateuzinho na lateral, porque ele vai apoiar também. Ele tem gás pra isso. Até porque você tá com um a menos, tem que pôr um jogador que tem, né? Cinco, seis pulmões, como é o Mateuzinho. Ele carece na qualidade técnica, mas ele ajuda nesse sentido. Então, eu colocaria Mateuzinho, o segundo tempo meu, Mateuzinho, tá? André Ramalho, Kaká, Matheus Bidu. Aí, lembrando que a gente tem um jogador a menos, né? Um jogador a menos. Aí você faria dois volantes. O José Martins, você jogaria o José Martins e o Carrillo, né? O Garro e o Coronado, indo e voltando, com o Iroberto lá na frente, que aí você tem o Coronado encostando e o Garro encostando. Pronto, velho. Tá resolvido. Você não tem que fazer aquela salada toda. Tira um aqui, põe um ali, põe outro aqui, põe três zagueiros. Não precisa, velho. Não precisa, até porque a gente colocou o terceiro zagueiro, mas ficamos sem ala. Entendeu? Ficamos sem o ala na direita. Não faz sentido nenhum. Errou pra mim. Errou na escalação inicial, entrando com o Bidon e o Charles e errou nas substituições. E aí, meu amigo? Vem o grande erro de Ramon Dias, o Dom Ramon. E eu aqui, muitas vezes, já falei que o Ramon acertou demais, elogiei demais o esquema tático, né, no... Elogiei demais o esquema tático contra o Fortaleza. E aí, vem o grande erro. Colocar o Memphis Depay. A gente tem que entender uma coisa. Primeiro, querer culpar o Depay por uma derrota do Corinthians é de uma covardia enorme, né? Isso não pode se fazer. Mas a gente tem que achar um ponto de equilíbrio. A gente também não pode ficar tolerando algumas coisas. Por exemplo, não era jogo pro Depay. O Depay estava jogando, entrou jogando um amistoso num jogo que era muito, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito, mais pegado do que o jogo contra o Fortaleza. e aí o São Paulino que tá aí, que ficou chateado que eu falei, que eu desrespeitei a torcida do São Paulo falando que eles não enchem o estádio em Brasília, a torcida do Corinthians encheria. Eu respeito o São Paulo como um clube, é um grande clube e um jogo contra o São Paulo sempre vai ser pegado porque é um clássico. Entendeu? Você não pode, depois de errar já na substituição do intervalo, colocar um jogador em ritmo de amistoso durante o jogo, velho. Entendeu? Não tem como. O Depay tava jogando um amistoso, ele não divide bola nenhuma, ele não corre o risco, ele tá se poupando. Por quê? Porque o Depay tá muito abaixo fisicamente e tem um histórico de lesão. E ele é um jogador mais lento hoje. Não é o Depay que a gente viu na seleção holandesa, aquela coisa toda. A gente tem que entender isso. Porque se o Depay, eu falei isso pra um amigo meu, se o Depay estivesse voando, voando, presta atenção no que eu vou falar agora, se o Depay estivesse voando, ele não estaria no Corinthians. Temos que ser sinceros. Entendeu? Temos que ser sinceros, velho. Tá? Se o Depay estivesse voando, ele não seria jogador do Corinthians. Entendeu? Então, não era jogo pro Depay. Não era jogo pro Memphis. Nem pro Memphis, nem pro Depay. Entendeu? Não tem como, velho. Não tem como. Como é que você põe o Depay sabendo que, pô, a gente viu, eu defendi o Depay aqui contra o Fortaleza, porque tinha gente criticando, tinha gente criticando o holandês no jogo contra o Fortaleza, e eu elogiei. Falei, cara, ele jogou na sabedoria. evitou os confrontos, evitou as divididas, evitou uma lesão muscular. O cara, na sabedoria, foi se poupando. Mas beleza, cara, o jogo já tava 2x0 pra nós. Pô, diferente de você colocar o Depay hoje com um jogador a menos num jogo extremamente pegado, o São Paulo, meu irmão, o São Paulo não veio nem um pouco abatido da eliminação da Libertadores. Nem um pouco abatido, tá? O São Paulo. Hein? Então, você não pode colocar o Depay. Aí você fala assim, ah, Samir, o Depay é o culpado da derrota. Longe disso. Se tiver que culpar alguém pela participação do Depay no jogo, hoje é o treinador que colocou ele em campo que não era pra colocar. Não é hora, não era hora ainda. Cara, aí vai ficar essa pressão, essa obrigação, porque o Memphis Depay né? Pô, ele é um cara legal, ele é um cara de mídia, ele é um cara que tá levando o nome do Corinthians pra Holanda, pra Europa, ele é uma contratação de 4 milhões por mês, entendeu? Que a contratação dele não é só 3 milhões de reais por mês. Tá? Então, assim, existe uma pressão que o Depay tem que jogar, o Depay tem que jogar. Meu amigo, meu amigo, a própria Bíblia diz há tempo pra todas as coisas. Não é tempo ainda do Depay ser jogador titular do Corinthians, tá longe disso. E não é tempo, e não era tempo pra colocar o Depay na partida de hoje. Não tem como. Não tem como. Cara, o Ramon Dias errou feio. Só que aí, meu irmão, por que o Corinthians tomou 3x1 e perdeu o jogo pro São Paulo? Vamos resumir essa parada aqui. Por que o Corinthians tomou 3x1 no São Paulo? É simples, o juiz interferiu no jogo. Péssimo nos critérios. O juiz interferiu no jogo. Ninguém pode negar isso. Tá, Samir? As expulsões foram corretas. Beleza. Se você olhar só a expulsão, legal, pô. O Fagner tinha um cartão amarelo, tomou o segundo amarelo naquele pisão dentro da área, tem que ser expulso. Mas e o primeiro amarelo dele? Era pra amarelo? Segundo, o André Ramalho. O André Ramalho foi expulso. Realmente, o André Ramalho, pô, os caras caem na provocação do Luciano, muito juvenil, né, velho? O André Ramalho, pô, um jogador super inteligente, caiu na pilha do Luciano. Foi lá e deixou o braço. Era pra ser expulso? Era. Mas eu te pergunto, o Calieri não fez igual no André Ramalho no primeiro tempo? E o Calieri não sofreria o pênalti se tivesse acontecido alguma punição, algum vermelho direto, se chama o VAR? Ele não sofreria o pênalti do Fagner. Então, não dá. Não dá. Por mais que eu fale que o Ramon errou, por mais que o Depay esteja jogando uma partida amistosa, não dá. Ninguém pode. Ninguém. Ninguém que for fazer um pós-jogo, ninguém que vai estar na televisão, ninguém que vai comentar esse jogo, Corinthians e São Paulo, pode comentar esse jogo tirando a participação da arbitragem na partida. Não dá, velho. Não dá. Ah, então, por que quando se perdeu de 3x1? Por causa do árbitro, por causa do Ramon Dias e por causa da individualidade de alguns jogadores que hoje estavam abaixo da média. Entendeu? Então, então, continuando falando do Corinthians agora com vocês, Fabinho Soldado chutou um balde aí na coletiva pós-jogo, pós-derrota do Corinthians. O resultado péssimo para o Corinthians mediante a posição na tabela que a equipe está enfrentando. O Corinthians que foi prejudicado, o Fabinho Soldado contestou a sua indignação veementemente na coletiva e falou que precisa ter critérios. O soldado diz, não vou falar aqui em relação ao que aconteceu das instruções, não vou lamentar sobre isso. Simplesmente, a gente tem que entender os critérios. Não tivemos critérios da CPF e uma reunião vai ser debatida para a gente conseguir consertar isso. O Corinthians que também foi prejudicado na Copa do Brasil, a CPF alterou as datas do confronto passando por cima da própria regra da CBF, ignorando com tudo todas as regulamentações possíveis e o Corinthians sendo prejudicado na CBF, não só o Corinthians também, mas como o Vasco. O Augusto Melo inclusive deu uma entrevista no apinto final para o Neto onde ele disse que até cogita não entrar em campo contra o Flamengo no dia 20 na semifinal no jogo de volta contra o Flamengo na Neuquímica Arena. Esse jogo iria acontecer no meio de semana mas mudou para domingo. Então, prejudicando e favorecendo querendo ou não o Flamengo. então o Flamengo que tinha mandado um pedido e a CBF simplesmente ignorou a regulamentação que diz que não pode só o mandante pode alterar a data do jogo. Então a CBF passou por cima disso e por isso está toda essa indignação por parte do Corinthians. Vai ter uma reunião essa semana principalmente nessa segunda-feira já deve acontecer para resolver esse caso. Vasco e Corinthians devem se reunir para ir contra a CBF família. O que vocês acham da situação? E o jogo do Corinthians também. O Kaleri deveria ser expulso a gente viu o lance o Kaleri era para ter sido expulso ele deu uma cotovelada tá bom o Fagner errou deu pisão foi mesmo o André Amalio talvez ele tenha feito o movimento da cotovelada mas o Kaleri deu a cotovelada também no jogador do Corinthians se não me engano foi no Iuri Alberto então é uma arbitragem totalmente sem critérios que vem prejudicando vários times no campeonato brasileiro inclusive o Corinthians deixe a sua opinião como você viu esse jogo aí do Corinthians essa derrota Corinthians continuando na zona do rebaixamento mas deixe a sua opinião aqui embaixo deixe seu like no vídeo se inscreva no canal vai ser uma semana de semifinal da Copa do Brasil então vamos para cima e com tudo vamos ganhar do Flamengo lá no Maracanã tá bom deixe seu like se inscreva no canal tamo junto forte abraço vai Corinthians